Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Jerusalém, cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor A sede da justiça lá está E a 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 justi